Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Roco, irrespeitável por... Ai, não, não vou fazer isso, né? Pelo amor... Mas sim, gente, hoje é dia! Hoje é dia de mais uma merda, uma merda, uma construção Que, ai, é repetitivo dizer, é repetitivo Mas eu estou encantado, apaixonado Tô tremendo quando eu olho pra isso aqui tudo Sim, meu povo lindo, hoje é dia de circo, gente De circão aí pra gente, meu Deus do céu Que surto é esse, pelo amor de Deus Gente, tô trazendo hoje um mega circo pro nosso joguinho Uma coisa bem da doida, bem da doida mesmo Ficou assim, ó, meu Deus, de lambeu os beiços, gente De lambeu os beiços Fiz o maior suspense pra essa construção Assim, da mesma forma que eu fiz também com o nosso parque de diversões, né? Porque eu simplesmente amei, eu fiquei encantado demais Meu Deus do céu E é óbvio, né, gente, depois de um parque de diversões O que mais que a gente poderia fazer Se não um circo completo, todo aí, ó Bem um circo estilo vintage, né, gente? Aquele circo vintage assim mesmo Das antigas, sabe? Aquela coisa grandiosa, doida, assim, espetaculosa Meu Deus do céu Ó, gente, deixa eu já deixar o nosso recado aí E você que não é inscrito no canal Pelo amor de Deus Sério mesmo Sério mesmo Se inscreve com tudo aí pra não perder mais nada A gente tem muitas construções aí Tem... Essa semana a gente vai ter três construções, né? Ainda tem mais uma essa semana Que vai sair no domingo, gente Mas no normal ali A gente tem duas construções toda semana E temos as nossas lives também Então já se inscreve no canal Pra não perder mais nada Deixa aquele likezinho aí no vídeo Que me ajuda demais também Se puder deixar um comentário Eu vou ficar muito faceiro também, viu? E bora, gente Bora falar disso aqui tudo Sério, olha Foi um surto, tá, gente? Foi um surto fazer Eu comecei, como vocês estão vendo aí Comecei fazendo as caravanas, gente Que são essas carrocinhas aqui Eu não sei nem se chama caravana mesmo Mas eu acho que sim, né? São essas carrocinhas aqui Onde viaja o pessoal aí, né? Os donos, assim, do circo Os funcionários Os palhaços Os mágicos ali, né? E vocês estão vendo Que eu estou fazendo uma aí Bem pomposa, né, gente? Essa caravaninha aí Está bem pomposa Vai ser a primeira que eu vou fazer Porque ela, assim, pra mim, gente Ela me remeteu realmente mais Ao dono do circo, tá? Porque ela é bem luxuosa ali Toda cheia das cortinas Das portas Coisa bem louca ali Tá, ó, gente Lembrando, né? Não tem CP, tá? Não tem conteúdo personalizado nenhum Na construção inteirinha Não tem nada, gente Vocês podem baixar tranquilo E tudo isso Que vocês estão me vendo Fazer aí É utilizando o mod Tool Que é o mod Que me permite Rotacionar os objetos De uma forma bem doida De uma forma que o jogo Não me permitiria, né? E graças a Deus Que ele me permite Porque, olha Não faço nada sem esse mod Mas, ó Vocês estão me vendo Então fazer a construção Da caravana principal aí E vocês vão ver também No decorrer do vídeo, gente Que teve muita coisa Que eu acabei cortando, tá? Porque ficou longo Você não ia ficar Isso aqui, sério Ia ficar no mínimo Uns 40, 50 minutos, gente Mas muita coisa Eu cortei Vocês vão ver E já viram ali Na nossa intro também Do vídeo assim Que tem mais caravanas Não é só essa aqui Mas o que que eu fiz Basicamente, gente? Eu fui só mudando A cor dos objetos E eu fui tirando objetos Pra deixar as outras caravanas Um pouco mais simples também Porque Nem todo mundo É o dono do circo Afinal, né? Tem também Umas caravanas De cores diferentes E mais simples também Que é pro pessoal Que é mais os funcionários Assim Que não é só o dono Não sei mais o que Então basicamente As outras caravanas Foram sempre uma repetição Dessa aí que vocês estão vendo Somente mudando cores E diminuindo objetos, tá, gente? Ó, vai ter caravana De animais também, gente Mas eu já quero deixar Claríssimo aqui nesse vídeo Claríssimo Que eu não sou A favor de animais No circo Eu não sou a favor De animais no zoológico Eu sou a favor De animais na natureza Por que que tu colocou Aqui então, Roku? Porque esse circo aqui, gente Ele é vintage É uma coisa antigona Eu quis fazer Um circo bem, bem Antigo mesmo, gente Aquela coisa bem mais Forte, assim Característica Que era aquela Aquela imagem de circo, né? Que é aquela coisa Bem itinerante Com todo mundo morando ali Tanto que vocês vão ver Aí também No finzinho do vídeo Vocês vão ver Vão ver no decorrer também Que eu coloquei vaca Botei galinha também, gente Por quê? Porque esses animais Eles viajam junto Com o pessoal do circo Junto com os funcionários Porque eles precisam viver Eles tem que ter As galinhas ali Para botar os ovos Eles tem que ter a vaquinha Para dar o leite e tudo Para eles conseguirem Ir sobrevivendo E ir rodando os mundos Aí com o circão deles, né? Por isso Tá cheinho de animais, tá, gente? E eu coloquei as lhamas Ali também Como sendo daí No caso os animais Assim que meio que Ficariam em exposição No circo E são os animais treinados E tal Mas só repetindo mais uma vez Eu não sou a favor disso, tá, gente? Juro pra vocês Eu tenho, assim, a aversão A qualquer tipo de animal Que não esteja no ambiente dele A não ser um cachorrinho Sendo espremido Num abraço muito forte Pelo amor de Deus Isso aí é o lugar certo dele, tá? Mas de resto Tem que estar tudo na natureza, tá, gente? Eu acho que eu posso dizer Uma coisa aí que me inspirou Bastante nessa construção, gente Ah, talvez até duas, né? É aquela temática Meio freak show Do American Horror Story Assim, sabe? Vocês podem transformar Esse circo aqui Numa coisa mais misteriosa E terrorosa da vida, tá, gente? Não foi a minha intenção assim Mas é óbvio Que vocês podem fazer isso, tá? Mas uma coisa que me inspirou Um filme aí também Agora, né? A série Falei da série agora Um filme, gente Foi o Beco do Pesadelo É um filme que saiu Faz muito pouco tempo Que eu vi ele no cinema Meu Deus, maravilhoso Ele é um filme, assim Que é todo A primeira parte dele, assim Pelo menos É toda ambientada no circo E é um circo bem, assim Com essas características De circo antigo Com esses estandes Não é estande, né? Tipo um carrinho, assim Que eu vou construir Daqui a pouquinho ali Que fica o pessoal ali Lendo a sorte Vendo o futuro Aquelas coisas assim, sabe? É bem essa temática De circo antigaço, sabe? Que tem o homem forte lá Que levanta os pesos Tem a mulher barbada Umas coisas assim E isso me inspirou muito É um filme sensacional Sensacional Ele tava ali Ele foi indicado ao Oscar, né? Não ganhou nada, infelizmente Mas ele foi indicado Ele é do Guilherme Del Toro Gente, já fica a minha mega indicação aí Pra vocês até adentrarem bastante Nesse climinha de circo, assim, tá? É Beco do Pesadelo O nome maravilhoso Gente, vocês podem esperar Um filmaço, tá? Ó, já deixa eu dizer Pra vocês também Eu tenho certeza Que vocês viram Não tem como não ver Aquela mega Daquela roda gigante, né? Gente, que tem ali Logo atrás, assim Do circo, tá? Aquela roda gigante Eu já trouxe várias vezes Aqui no canal Construí ela já Trilhou Meu, vocês já estão carecas De ver essa roda gigante Vocês devem estar Não aguentando mais Olhar pra ela Mas, gente Como eu fui fazer um circo Assim, mais vintage Mais antigo Eu dei uma modificadinha Nela Vocês devem ter notado também, né? A nossa roda gigante Que eu sempre trago aqui Ela é toda com luzes Toda, toda ela com luzes É uma coisa, assim Mais até moderna Dá pra dizer E é óbvio que não ia combinar Com essa temática De circo super antigo Assim, sabe? Daí eu só refiz ela Mas eu nem vou mostrar No vídeo pra vocês Porque, como eu falei Vocês já estão assim Que não aguento mais Ver essa roda gigante Mas eu fiz uma versão dela Daí, gente Só utilizando Aqueles mastros ali Que vieram com o vidro universitária Daí eu só troquei ali No lugar das luzes e tal Pra ficar uma coisa mais vintage Assim, não tão futurista Assim, que não ia combinar Ia ficar bem deslocado Ela está pra fora do lote Tá, gente? Eu coloquei ela lá pra fora Utilizando o mod tool também, né? Botei ele lá num canto Então, quando vocês forem baixar esse lote Ela não vai vir junto, gente A roda gigante não vai vir junto Mas é óbvio É óbvio Que se vocês quiserem Ali, quando a gente estiver Fazendo os nossos saves Ali nas lives de domingo Vocês gritam lá Rocco, pelo amor de Deus Coloca o circo E coloca a roda gigante Lá pra gente E daí eu vou colocar, tá, gente? E eu disponibilizo o save Pra vocês Que daí ela vai junto, tá? É só dar um grito aí, gente Deixa nos comentários Se vocês quiserem também Que a gente faz isso Nas nossas livezinhas de domingo, tá? Mas é óbvio Tem uma coisa sim, senhores Que vai junto, tá, gente? Tem uma coisa que vai junto Que é o balão de ar quente, gente Esse balão de ar quente maravilhoso Ali em cima Ele está dentro do lote Então ele vai com vocês, tá? Não precisa se preocupar Que ele vai junto Flutuandinho ali do mesmo jeito E ele é um objeto, gente Que tá no debug lá De tartosa Do... Meu Deus, como é que é? O vida... Não, não é vida É o... Meus histórias Do meus casamentos Das fofoca tudo É o pacote dos casamentos Último que veio aí, tá, gente? Mas ele é um objeto do debug lá E daí ele vai do mesmo jeito aí Pra vocês porque eu coloquei ele Dentro do lote Justamente pra não sumir, né? Coloquei até uma cordinha, gente Uma cordinha pra segurar o balão Pra ele não sair louco por aí Mas ele tem o... Ele não sai, tá, gente? Ele fica parado Mas é só pra dar, né? Pra parecer assim Que ele não vai fugir dali mesmo Mas ele... Aquela cordinha lá Daí é uma cordinha Que veio com batu Que eu até utilizei Ao redor aí da lona Do nosso circo Pra fazer de conta Que é as cordas Segurando a lona Toda aquela coisa bem bonita Gente, sério Eu ainda tô assim, ó Que eu não me caibo Eu não me caibo Eu não tô aguentando Olhar pra esse circo Porque ele tá muito, muito legal Ah, deixa eu falar também, né, meu povo Ele... Eu coloquei ali, gente Pra vocês baixarem e tal Como um lote genérico Ele não é um parque Ele não é nada Ele é um lote genérico Eu não sei se de lote genérico Pra parque Tem alguma diferença No número de sims Que vai visitar esse local, gente Isso aí até É uma coisa que eu poderia fazer Um teste algum dia Até pra saber Pra dizer melhor pra vocês E também na hora de fazer Os meus clipezinhos ali, né Vai ficar legal Quando tiver mais sims Visitando o lote e tal Mas caso vocês queiram Colocar ele como parque, gente Coloca Só que daí tem que botar Uma churrasqueira também, né Que é um requisito do parque Isso é uma coisa que eu acho Um pouco chato Mas coloca lá uma churrasqueira Em algum canto ali Que vocês quiserem Porque vai vir muito sims Visitando aqui Vão visitar esse lote Essa coisa Vai ficar bem um circão Assim bonito, sabe Mas ali na minha No meu clipezinho Todas ali Nos vídeos finais Que vocês vão ver, gente Ele tá como um lote residencial Por quê? Porque eu queria As galinhas correndo por ali Eu queria as vaquinhas ali também Queria as lhamas e tal E eu acho que não tem como Colocar lhama, vaca e galinha Num parque, né Infelizmente elas não vão aparecer Aí eu coloquei como sendo Residencial mesmo Pra gente poder ter ali Um clipezinho final Aparecendo os bichinhos Bem bonitinhos Correndo pelo circo, né Ah, e outra coisa também Vocês viram ali Que as lhamas E vão ver também Eu acho que na nossa introzinha Não dá pra ver muito bem os animais Mas lá no clipe final Gente, vocês vão conseguir Ver bem certinho os animais E assim, ó Vocês vão ver que eles Não tem curral, tá gente Tá o curral ali Tá só o animal correndo Assim, solto Parece, sabe Mas é porque eu diminuiu O tamanho do curral Vocês vão pegar um curral Vão comprar ele E vão diminuir ele Sabe no botãozinho ali Que dá pra diminuir Eu acho que é o acento, né A crase ali O botão de acento e de crase Gente Vocês vão diminuindo ele Até ficar bem pequitinho Depois vocês vão pegar um feno Aquele objeto lá de feno Que é um banco, na verdade, né Que veio aí com o vida campessa Vão aumentar um pouquinho o feno E vão colocar um dentro do outro Pra sumir o curral, gente Porque eu não queria que ficasse Parecendo aqueles curral, sabe Não ia ficar nada a ver os curral lá E daí é só vocês colocarem Um dentro do outro Ele não vai ir com essa gambiarra Aí pra vocês, tá, gente Porque essa gambiarra Ela é um pouco chata Não funciona muito bem Assim Às vezes a nossa vaca Não fica sumindo o tempo inteiro A gente não consegue muito Interagir muito bem com a vaca Então Pra não ir tudo bugado pra vocês Eu excluí essas gambiarrinhas Que eu fiz, tá Mas é só colocar dois currais lá E colocar um feno, assim, sabe O curral dentro do feno Caso vocês queiram fazer Essa gambiarra Mas já fica a dica aí Que é uma coisa meio chata, sabe, gente É meio complicadinha Fazer essa gambiarra Porque ela começa a dar uns bugzinho Da vida, sabe Outra coisa ainda Falando dos animais Eu acho que também Não deu pra ver muito bem Ali no comecinho Mas no fim Vocês vão ver perfeitamente Roku O que que é isso? Tem tigre no The Sims? Agora tem cabra? Tem pantera? Tem tudo? Sim, gente Tem Não, mentira, gente Não tem ainda, né E eu acho que Sinceramente Acho que a gente não vai ter Mas aquilo ali São animais, gente Óbvio, né São animais Mas são cães, tá São cães São gatos Assim, tudo pintadinho, gente O povo nessa galeria É uma loucura, tá Eu só tenho isso pra dizer Então os tigres Que vocês vão ver Tigre branco Tigre ali O tigre normal Tem cabra Tem... Eu acho que Eu baixei até uns macaquinhos Gente, mas os macaquinhos Realmente acabou Não ficando nem um pouco Parecido, sabe Porque eram os gatinhos E os gatinhos Daí eles andam em quatro patas Assim, e daí não fica Nem um pouco parecido Com o macaquinho, sabe Mas tudo isso, gente Todos esses animais É o pessoal ali na galeria É os criadores Outros criadores de conteúdo Assim Que eles fazem upload De cães De gatos Todos os bichinhos Que a gente... Na verdade só cães e gatos Meme, né Cães e gatos Pintados, gente Eles pintam Eles criam essa pelagem Tudo E fica muito, muito parecido Vocês vão ver que tem um leão Também, um leão de juba É muito, muito legal E caso vocês queiram baixar Eu vou deixar o ID Desses criadores de animais Aí na descrição do vídeo, gente Uma delas é a Pug A Pug Owned Ela é muito, muito queridinha Ela é uma fofura Ela sempre cria uns animais lindíssimos Eu tenho mais contato com ela Lá pelo Twitter Então vai estar o nomezinho dela aí E dos outros criadores também Que eu baixei de outras pessoas também, tá, gente Vocês estão vendo que eu tô Agora já não tô mais, eu acho, né Mas eu tava mexendo ali Com uns quadros também, gente Aqueles quadros bonitos Que não são conteúdo personalizado E que são todos aí É uma obra maravilhosa Que a gente consegue fazer Umas gambiarra da vida E colocar um quadrinho Que não pertence ao jogo Dentro do jogo E ainda assim Quando vocês baixam Vai tudo perfeitinho Gente, esses quadros Fui eu que fiz Sim Eu que fiz esses quadros, gente Meu Deus É a coisa mais difícil do mundo Tem que baixar até versão Anterior do The Sims pra fazer Tem que ir atrás disso, sabe De patch anterior Gente, é um perrengue na vida Fazer isso Eu fui até umas 3 da manhã Fazendo, gente E quando eu terminei de fazer Tava marcando como se fosse CP, tá Meu Deus Eu queria morrer E daí eu tive que refazer tudo de novo É bem difícil Mas eu não encontrei Quadros de circo aí No nosso jogo, gente Eu não encontrei nenhum Do jeito que eu queria Pelo menos Eu até achei algum Um ou dois assim De palhaço e tal Mas eu queria bem Aquele estilo de cartaz Vintage de circo, sabe E daí quando a gente não tem A gente tem que ir Na cara e na coragem A gente tem que ir na cara e na coragem Demorou 2 mil anos Mas acabou ficando do jeitinho Que eu queria E eu gostei bastante Enchi no nosso circo Desses quadros, tá A gente tem muito Muito quadrinho assim Então você já se prepara Que vai ter Tá cheio de cartazinho ali Da mulher barbada Do homem Que é a bola de canhão lá E de A moça lá Que lê a sorte Na bola de cristal É a cor mais linda do mundo Gente, tô encantado Tem de tigre Tem de palhaço também Ficou bem bonitinho E eu acho que deu uma cara Ainda mais vintage Pro nosso circo, né E assim, ó Tô torcendo imensamente Que ele não conte como CP, tá Gente, não pode Pelo amor de Deus Não pode contar como CP Isso aqui Eu acho que vai dar bom, tá Sinceramente Mas se acabar dando ruim Eu vou ter que dar um jeito ali Ou eu tiro eles Ou eu tento refazer De alguma forma Não sei Mas vamos ver O que vai ser Desses quadrinhos aí Ah, nem falei pra vocês Mas esse circão aqui Gente, ele está Num lote 64 por 64 Sim, ficou grande, tá Ficou grande Mas vocês estão vendo Que boa parte dele aí É só ambientação, né Gente, a árvore ali E essas partes das caravanas E dos animais ali E do carrinho ali na frente Também de espetáculos, né Gente, porque o circo em si Ele não está com as maiores Zona do mundo assim, sabe Mas eu quis pegar um lote grande Justamente pra poder Ambientar muito ao redor Então é um 64 por 64 E eu coloquei ele aqui Em Avelândia do Norte, gente Vocês podem colocar em qualquer 64 por 64 Caso vocês quiserem, tá A gente vai na fé aí Mas eu achei que acabou Combinando bastante aqui É bem como se fosse Um circão itinerário Que tivesse parado ali Numa área bem remota De alguma cidade, sabe E um local até assim mais Sabe, meio misterioso Assim, bem antigão Ai, não sei Eu adorei esse clima Eu até pensei em fazer ele ali Num lote menor Que tem acho que Uns 50 por 40 Que tem ainda Nessa vizinhança aqui De Avelândia do Norte E daí a gente colocar Pra fora do lote Alguns objetos Tipo, encher de caravana Tudo pra fora do lote Assim, cutu, sabe Colocar um monte De coisinha de animais Também assim Das caravanas de animalzinha As barraquinhas Também, um monte de barraquinha Colocar a roda gigante Até talvez A montanha russa Dava pra botar lá também Mas já fica a ideia aí Pra vocês Caso vocês queiram isso Nas lives aí Que eu trago um save Pra vocês assim De circo Aqui em Avelândia do Norte A gente consegue encher Aqui, fazer uma área Bem circense Nessa vizinhança E eu acho que ia ficar Tão louco Tão louco Mas já fica a ideia aí Pra vocês, viu Ai, olha meu povo Quanto mais eu mexo Quanto mais eu faço As construções aqui De parque De circo Não sei mais o que Mais louco Eu fico Querendo uma expansão Gente, com essa temática Já pensou Uma expansão assim Com a temática Tipo Espetáculos itinerantes E daí a gente pode Criar circo Pode criar parque Pode criar umas coisas Meu Deus Isso ia ser Da gente morrer Pelo amor de Deus Ia ser a coisa mais linda Do mundo Pelo amor de Deus Descenzinho Traz pra gente Traz pra gente Não tô pedindo nada Pra tu Sério, eu só queria isso Pode ser a última expansão Pode ser a última Mas que ela venha assim Com essa temática Eu ia ficar muito igual Pinto no lixo Juro pra você A gente ia ficar Indoidecido da vida Ah, gente Deixa eu falar agora Do interior Do nosso circo Eu falei que Nesse vídeo aqui Eu ia matracar Até não poder mais Mas ó, gente No interior Do nosso circo aqui O que que é? É o picadeiro, né? A gente tem ali O picadeiro Uma coisa mais central Assim, mais profundinho Bem bonito Cheio das cortinas Pra vocês Inclusive Comecei a fazer agora aí, né? Então o picadeirão, gente Bem bonito E eu vou fazer também Uns camarins Nas laterais, tá? As duas laterais, gente Eu vou Acho que aqui no vídeo Se eu não me engano Eu mostro só um camarim Pra vocês a construção Mas do outro lado, gente É basicamente a mesma coisa, tá? Eu fiz eles bem semelhantes Assim Então são os camarins Onde os palhaços Botam a maquiagem O mágico ali também Bota, sabe? A roupa dele A cartola E não sei mais o que Então é tudo camarim ali do lado Tem um dos camarins Que eu coloquei meio que Como se fosse uma cozinhazinha Assim Que é pro pessoal Que fica por ali Sabe? Tem um frigobarzinho E um microondas Daí, gente Que é pros funcionários Do circo, né? Conseguir ter O momento deles ali assim, né? De recarregar as energias E tal Pro próximo espetáculo Ou alguma coisa assim E daí tem toda essa coisinha ali É uma área mais ou menos Até de lazer Porque tem livros Tem, sabe? Umas coisinhas assim também, sabe? Então é uma área ali Pro pessoal mesmo assim Se arrumar Ou então descansar um pouquinho Antes do show e tal, né? E depois tem a área ali Então que fica ao redor Do picadeiro aí Que é todo Onde fica o público O respeitável público, né? E tem as cadeirinhas ali Ao redor também E eu fiz uma áreazinha Meio separada, gente Que é como se fosse Ali o local Onde a pessoa Entrega o ticket dela, sabe? Uma bilheteria Digamos assim, sabe? Ela entrega o tiquetezinho Daí ela tem acesso Aquela parte ali Do picadeiro Onde ela pode se sentar E assistir o show Eu fiquei muito feliz Sério Eu pesquisei muito aí Interiores de circo Também pra trazer E acho que deu pra representar Bem certinho assim Mais ou menos O que eu tava querendo E gostei bastante Das armações também Que ficam segurando a lona Assim Eu acho que é essa parte Que eu mais gostei, gente Pra ser bem sério pra vocês A minha parte preferida Nesse circo aqui São as armações Porque elas deram Uma cara muito realista Pro nosso circo Ficou bem legal Bom, meu povo lindo Simbora Agora pro nosso momento Então de entregar A chave, gente Quem que é Que vai ser Eu vou entregar a chave Da caravana, tá? Daquela caravana Vermelhona Olha a ricaça Quem que vai ser A nossa dona de circo, cara? Empresária Circense Olha isso Mas, gente Esse circo aqui É Suspense Suspense É da Bruna, gente Da Bruninha Bruna Rafaela Essa tetéia Mais fofa Bruninha Vem com tudo Já vem aqui, ó Comandando Chega na tua carruagem Assim, chique E já vem com todos Os funcionários de atraso Assim, ó E já fala Vai ser aqui O meu circo Bruna Muito, muito Obrigado por ser Membro do canal Obrigado por ser Essa pessoa fofíssima Esse amorzinho aí Tá sempre nas lives Com a gente Seja aqui Seja na roxinha Muito, muito Obrigado, viu, Bruninha Obrigado pelo teu voto De confiança E eu espero que tu jogue Até se acabar Nesse circo, tá? Que tu gaste O chão do picadeiro ali De tamperambular Ali por cima, tá? Obrigado mesmo, Bruna De verdade De coração Agradeço demais, viu Pelo teu apoio E vocês aí Que também querem ser Membros do canal Já sabe, né, gente Tem um linkzinho Logo aí embaixo Ou um botão também Logo abaixo do vídeo também, viu E a partir de 2,99 Por mês Vocês já conseguem Dar esse mega apoio Aí pro canal E eu vou ser eternamente grato Sempre, sempre, sempre Tá, gente? Bom, simbora agora, gente Vamos pro nosso momento De responder perguntas Que não pode faltar, né? No último vídeo Eu não consegui praticamente Falar nada Que foi que ele Foi tão rapidinho Foi tão curtinho Assim que, meu Deus do céu Eu queria ter falado Mais uns 20 minutos Tranquilo Mas vamos Vamos simbora Que eu já vou começar Com uma pergunta aqui Do Hello Olha isso Hello Hello O Hello me mandou assim, ó Tirando estações Na sua opinião Qual é a melhor expansão Pra comprar? Meu Deus do céu Eu me rachei a cara Com essa pergunta, gente Porque a gente sempre Vem direto com estações A gente joga na laça Pá, estações E é porque Aquilo que eu sempre falo também Porque o estações Ele sempre acompanha A nossa gameplay Independente Independente do mundo Que a gente vê Da forma de gameplay Que a gente está fazendo A gente está lá Vendo a chuva Vendo a neve Vendo a neve As folhas caindo Mas vamos lá Meu Deus do céu Cara Gente, se vocês gostam De muita gameplay mesmo Gameplay, jogo Eu quero jogar Eu acho que eu vou indicar O ao trabalho O ao trabalho Gente, tem três carreiras E são carreiras difíceis Não é uma coisa assim Que tu passa aquela carreira Lá em dois dias Não, é bem dificilinho mesmo Principalmente a de médico A de médico Olha, eu consigo contar Nos dedos as vezes Que eu consegui chegar no máximo Eu acho que foi umas duas vezes No máximo Que eu consegui chegar No top 10 Lá da carreira No top 10 não É, no nível 10 Da carreira E aquilo ali Foi o máximo Para mim Porque ela é bem difícil mesmo Agora vou indicar uma Que mora no meu coração E mais que ela também Tá, gente Ela também é carregadíssima De gameplay Eu acho que talvez Ela não chegue a ser Tanto quanto ao trabalho Mas ainda assim Ela tem muitas, muitas horas Aí assim a fundo Que vocês vão passar jogando Gente, que é O Vida Campestre Meu Deus do céu Tá, o Vida Campestre É uma coisa mais linda do mundo Primeiro de tudo Cheio de bichinho, né Gente, tem coelhinho Tem tudo, cara Meu Deus As raposas E sem contar os bichos ali As galinhas Que é a cor mais linda do mundo Vaquinha e elhama, né Meu Deus Inclusive nessa aqui Nessa construção aqui Tô usando horrores Do Vida Campestre Não só o mundo Mas os animais também Então é uma que dá pra aproveitar Muito aí E já fica mega Da dica pra vocês Gente, sério Se vocês querem uma carregada De objeto lindo Objeto do debug lindo E uma gameplay também Que vai durar bastante Que não é fácil Ela é dificilzinha Vai no Vida Campestre Que já fica aí Ó, maravilhoso Aí já fica Mega recomendação Bom, meus amores lindos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês aproveitem Tanto essa construção Mas tanto mesmo, gente Que vocês jogam Até não poder mais, tá Óbvio, já se inscreve no canal Deixa um likezinho E nós nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau